Hello, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui ajudar você a ter uma necessaire de make completa, com produtos incríveis, que vão fazer a maior diferença e facilitar muito a sua vida. Mas antes da gente começar, vocês já sabem, deixa o seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra você receber. E assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos novos domingos e quartas. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real, não perderá as dicas e os tutoriais como desta make aqui. Tem muito conteúdo por lá também, quiz, enquete, vida real, muitos tutoriais. Hoje eu vou falar pra vocês quais são os produtos que eu acho que você tem que ter aí pra ter uma necessaire completa. E vou sugerir pra vocês os produtos que eu mais gosto e indico. Em breve eu vou postar aqui no canal o mesmo vídeo, só que com uma versão de produtos baratinhos. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os produtos que eu acho que fazem muita diferença pra você ter uma necessaire completa. Se você quiser saber por onde começar, eu vou deixar no box de informação aqui abaixo, um vídeo que eu já tenho aqui no canal falando sobre 10 produtos básicos e essenciais que você tem que ter aí na sua necessaire. Hoje a gente vai falar de todos os produtos pra ter uma necessaire completíssima sem faltar nada. Mas se você ainda estiver começando e não tem condições de investir em todos esses produtos, comece pelas dicas daquele vídeo lá. E vocês vão ver que tem produtos aqui que vão se repetir no vídeo lá de produtos baratinhos. Então bora lá começar. Primeiro produtinho pra ter uma necessaire completa com certeza é o primer. E se possível, ter dois primers. Eu sou uma pessoa que tenho bastante problemas de poros dilatados. E se você também tem esse problema aí, normalmente pele oleosa ou com poros mais dilatados, é muito legal que um dos seus primer seja focado em diminuir poros. Um dos meus favoritos e que eu mais recomendo é o The Professional da Benefit. Gosto tanto dessa versão verdinha quanto desse rosinha aqui, que é a mesma proposta desse, só que esse tem um acabamento mate, esse aqui tem um acabamento glow, vocês sabem que eu gosto um pouquinho mais desse. Se vocês quiserem ver a diferença deles na prática, já tem resenha comparativa aqui no canal. Então vou deixar no box de informação aqui abaixo pra você conferir depois desse vídeo. Então assim, primer é algo muito pessoal. Se você é uma pessoa que tem rosácea, de repente um primer esverdeado que anula isso vai te ajudar mais. Se você tem a pele muito sensível ou a pele seca, um primer mais hidratante. Eu como tenho a pele oleosa e poros bem dilatados, esse é um tipo de primer indispensável na minha necessaire. O segundo primer que eu acho muito legal de ter é o primer hidratante iluminador. Mesmo pra quem tem pele oleosa, eu acho essencial. Recentemente eu liberei um post falando mais sobre esse produtinho aqui. Hoje eu trouxe aqui pra vocês um dos meus favoritos, que é o Strobe Cream da MAC. Eu amo esse produto pra passar tanto antes da base ou pra misturar na base, deixar ela com um acabamento mais bonito, mais glow, mais natural. Agora sim, depois do primer, né, super importante aí você ter uma base. E eu acho muito legal você ter duas bases. Uma base mais levinha pro dia a dia, ou um BB Cream e CC Cream. Vou sugerir pra vocês o CC Cream da Mary Kay, que vocês sabem que eu amo. Eu já acabei com um, esse aqui é o meu segundo. Acho que ele tem um custo-benefício super bom. Trata a pele. E algo muito importante que a gente tem que pensar aí é que, claro que produto pra usar no dia a dia tem que ter um custo-benefício bom aí, tem que caber no bolso porque a gente vai usar bastante. Mas é muito importante a gente ver a formulação, ter um produto que trata da nossa pele a longo prazo. E esse CC Cream tem os dois, tanto um excelente custo-benefício quanto trata a pele. E aí acho legal a gente ter uma base com uma cobertura um pouco mais alta e um pouco mais potente pra ocasiões especiais, pra aqueles dias que a nossa pele não tá muito boa e você precisa de uma cobertura a mais. As duas que eu mais gosto, infelizmente, elas têm um preço um pouco mais salgado, sim. Mas eu acho que vale a pena, vocês sabem, que é a base Forever da Dior e a base Born This Way da Too Faced. Pra quem tem a pele super oleosa e quiser usar essa base, tem que fazer uma preparação de pele aí bem power pra controlar a oleosidade, porque essa aqui é uma base pra todos os tipos de pele. Ela não é específica pra pele oleosa e ela não promete segurar a oleosidade, mas ela, assim, tem um acabamento lindíssimo. Essas duas são as bases que eu mais indico se você quiser investir em uma base muito boa pra ocasiões especiais. Agora vamos para corretivo. E aí, especificamente pra quem tem olheiras fundas ou tem muita espinha, quem tem rosácea, precisa de ter um corretivo pra correção, que tem uma cobertura mais power e é pra corrigir, pra camuflar. Um dos corretivos que tem essa função que eu mais gosto é o Studio Finish da MAC. O meu é na cor NW25. Mas pra cada tom de olheira, já vai ter aí um tom de corretivo específico, mas eu acho que esse daqui é maravilhoso. Ele tem uma cobertura ótima e um acabamento lindíssimo. Se você não tem muita olheira, não tem muito problema com a pele, não é necessário você ter um corretivo só pra isso. Normalmente a base já faz essa correção, ok? Esse daqui é um bônus pra quem tem essa necessidade. E agora sim, vamos para os corretivos de iluminação. Hoje em dia, vocês sabem que assim, é parte essencial da minha maquiagem. Eu acho que faz muita diferença você ter um corretivo aí um ou dois tons mais claro que o tom da sua base pra gente fazer essas iluminações no rosto, que eu acho que devolve a dimensão natural do nosso rosto e deixa a gente com ar demais descansada. Trouxe aqui os meus três favoritos, o que tem o melhor custo-benefício é o Instant Age Rewind da Maybelline. Super fácil de achar aqui no Brasil. Acho que o preço dele aqui, mesmo sendo um pouco mais caro que lá fora, ainda assim vale a pena. Vocês sabem que esse aqui é um dos meus corretivos favoritos da vida. Além do que, ele tem goji berry, trata na composição, dá pra usar em pele madura. Eu recomendo esse corretivo aqui pra todos os tipos de pele. Eu o amo muito. Um dos meus corretivos também favoritos que vocês encontram na Sephora é o Radiant Creamy Concealer da Nassi. Ele é mais carinho sim, mas vocês sabem que eu amo ele. E o último corretivo que eu também não podia deixar de indicar aqui é o Born This Way, também da Too Faced, que é assim, se tornou um dos meus corretivos favoritos da vida. E por mais que ele tenha um preço mais salgado, ele vem muito produto. E ele rende bastante. Próximo produto que uma necessaire completa tem que ter é pó. Vocês sabem que se for pra eu escolher um pó, eu vou escolher pó solto e translúcido. Por quê? Porque eu acho que ele fica mais leve e o acabamento mais bonito na pele. É muito importante que a gente procure sempre pós finos, justamente pra realçar menos textura, porque pó tende a dar uma marcadinha a mais nas linhas em algumas áreas desejadas. Então, quanto mais fino e acetinado for esse pó, menos ele vai marcar. Os dois que eu mais amo e indico. Número um é o pó da Paiô. Vocês sabem que eu uso na cor translúcido 04, que ele tem umas micropartículas de brilho que dá esse efeito acetinado. Eu estou usando ele hoje, ó. Essas partículas de brilho são bem fininhas, bem menor que o iluminador. Não é nada exagerado, mas deixa um acabamento super acetinado na pele. E o segundo, que é, sim, super baratinho, é o pó da Playboy. O meu, inclusive, está acabando. Eu vou comprar outro. O meu é na cor translúcido 02. Seguindo, vamos para bronzer. Gente, eu acho que faz uma super diferença na maquiagem. Se você não gosta muito de bronzer, você não necessariamente precisa de ter. Mas eu sugiro que você experimente aí, porque nos meus cursos de automaquiagem, mesmo quem achava que não gosta de bronzer, quando usa do modo correto, acaba se apaixonando. E um dos meus favoritos é o da Mary Kay, que também tem um precinho super bacana, um custo-benefício maravilhoso, porque ele rende muito. Ele chama Bronzing Powder. O meu é na cor Medium to Dark. E eu gosto dele, porque ele não é super quente e ele tem um brilho muito fino. Ele fica super bonito na pele. Super recomendo aí. Próximo produto também não é um must, mas eu acho legal de ter para quem gosta de dar uma dimensionada aí, quem quer aprender sobre contorno. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer contorno, a diferença entre bronze e contorno. Se você ainda não sabe, também vai estar no box de informação aqui abaixo. Em breve, vamos ter um vídeo completasso, tirando dúvidas de contorno. E aí eu vou mostrar todos os meus, as diferenças e quais eu mais gosto. E aí eu já adianto para vocês que os dois que eu mais recomendo é o Hoola da Benefit. Hoje, a linha do Hoola ganhou várias cores. O meu é o original mesmo, tanto que ele nem tem o nome da cor, porque é o que existia primeiramente. Mas se você é mais morena que eu ou tem pele negra, você hoje em dia vai conseguir achar um Hoola que se adapte melhor ao seu tom de pele. Esse daqui eu sugiro para peles bem clarinhas até morenas médias. E um outro contorno que eu amo é um blush da MAC na cor Harmony, que fica lindíssimo também e rende muito. Ele é muito pigmentado. Tem anos que eu tenho esse blush, tá? Então acho que super vale a pena. Próximo produtinho aí que não pode faltar, é basiquinho, né, na Necessaire. É um blush bem bonito. Trouxe aqui algumas opções para vocês. Blush é algo que o mercado tem várias opções, muito legais, baratinhas, inclusive. Eu tive que trazer aqui um dos meus blushes favoritos, que é o Peaches da MAC. E a MAC tem, assim, uma gama incrível de cores de blush para todo mundo, assim, cores maravilhosas. A formulação dos blushes da MAC são impecáveis, assim. É um dos meus blushes favoritos. Mas se você não quiser ou não puder investir em um blush mais caro, meus baratinhos, assim, que eu amo muito, 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 é o Malvíssima, da quem diz Berenice, lindíssimo. E o Shy Blush da Mary Kay, também baratinho, tem um custo-benefício maravilhoso. Uma necessaire completa, para mim também não pode faltar um iluminador. E, gente, para mim, assim, o Soft & Gentle ainda continua sendo o mais versátil. E, assim, um investimento que vale super a pena. Tem um preço mais salgado, mas vale cada centavo. Esse iluminador foi o primeiro que eu comprei, que eu tive na vida. E até hoje eu continuo usando muito. E ele é muito versátil, tanto para o dia a dia, para uma coisinha especial durante o dia, para uma festa à noite, você consegue intensificar ele. Ele é muito, muito versátil. Se você tiver a pele morena, a negra, eu sugiro que você vá mais para o Old Darling do que o Soft & Gentle. Mas para as clarinhas e morenas, eu prefiro o Soft & Gentle. E, assim, imbatível no meu coração, né? Uma outra opção que eu queria trazer aqui para vocês, que acaba tendo um custo-benefício muito legal, porque são três produtos em um, e é um dos meus produtos favoritos, é essa paletinha aqui, a Sweet Peach Glow, da Too Faced. E ela vem bronzer, blush e iluminador. Os três são maravilhosos. O iluminador, eu gostaria que ele fosse um pouco mais intenso, porque eu gosto do iluminador mais pá. Mas, assim, o bronzer e o blush são perfeitos, tem, assim, zero defeitos. Dá para usar tanto no dia a dia, quanto em ocasiões especiais. Então, assim, queria indicar, porque essa paletinha acaba tendo um custo-benefício melhor do que se você for comprar, às vezes, bronzer, blush e iluminador separado. Então, vale a pena conferir. Agora, vamos para sobrancelha. Sobrancelha é algo muito particular, mas eu acho que, assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo, você tem que ter um bom gelzinho para a sobrancelha. E os dois que eu mais indico é o Pro Longwear Waterproof Brow Set, da MAC, porque já falei para vocês que esse aqui é um dos meus produtos favoritos da MAC, porque ele tem uma gama de cores incrível. Eu estou usando ele hoje, inclusive, vocês podem ver, ele penteia bem, tem a cor excelente, uma fixação muito boa, sem deixar aquele aspecto super artificial. Então, eu tive que indicar para vocês, mas tem produtos mais baratinhos aí no mercado. Eu que ainda não testei. E um outro, que é um dos meus favoritos também, esse aqui está até meio que sem embalagem, mas ele é o Tinted Brown Mascara, da NYX. Para quem for viajar, não deixe de comprar esse produto, porque ele tem um precinho maravilhoso lá fora. Agora, para quem tem a sobrancelha mais falha, ou para quem como eu, mesmo eu tendo micropigmentação, ainda assim, eu gosto de preencher minha sobrancelha, gosto de dar um efeito, às vezes, mais forte, dar uma definição a mais no final. Um produto que eu tenho gostado bastante, é essa pastinha aqui da OA, que vende na Ultimate Beauty. Eu tenho gostado muito desse formato de produto para a sobrancelha, essas pastinhas, sabe? Essas pomades. Esse aqui é o Wonder Brow, da OA. Maravilhoso. Sinto que agora essa tendência está chegando aqui no Brasil, que mais marcas vão começar a criar esse tipo de produto. Eu espero muito. Mas, se você não quiser investir nesse produto, ele também não é um produto muito fácil de achar aqui no Brasil, uma sombra super faz o trabalho, tá? Procure aí um tom de sombra que dê certo para a sua sobrancelha. Atenção às sombras pretas, marrons, muito escuras, para ficar artificial aquele carvão na sobrancelha. Corram disso. Bora para olhos. Um produto que eu acho muito essencial na necessaire de toda mulher, e aí, assim, é básico, básico, é uma boa paleta de sombras. E aí, eu trouxe três opções aqui, mas vai depender ao gosto de cada pessoa e ao seu tom e subtom de pele. Para quem tem um subtom mais amarelado, procure tons mais quentes para valorizar. Corra de tons frios. Mas eu vou mostrar para vocês aqui algumas básicas e vou mostrar o que vocês têm que olhar para comprar uma paleta de sombra que vai ser, assim, muito multifuncional. Uma das minhas queridinhas e super neutras é a Tartelete. A minha é a versão em Bloom, mas tem a Tosted, que tem tons mais quentes, e aí vai depender do seu estilo e do seu tom de pele. E algo muito importante que vocês têm que olhar numa paleta de sombras, se ela tem sombras mates e neutras, tanto neutras quentes, neutras frias, para poder fazer um belo esfumado. Corram de paletas de sombra que só tem sombra cintilante. Se ela só tem sombra cintilante branca e preta, você não vai conseguir fazer um esfumado super bonito. Pode ser uma boa paleta adicional, mas não é uma paleta inteligente para você ter só ela. Tá? Paletas que têm tons que cumprinam entre si, tons versáteis, que vai combinar com a sua cartela de cores, com as roupas que você tem no armário, vai ser muito mais multifuncional. Tá bom? Então, uma das que eu mais gosto é a Tartelette in Bloom. Uma também, assim, que eu acho maravilhosa de ter é a Naked Reloaded. Tem a Naked Cherry. Eu não tenho ela, mas eu já testei ela pessoalmente. É uma paleta excelente. Essa paleta vai dar muito certo. Ela tem tons maravilhosos, ó. Tons básicos para esfumar, tá vendo? Tem um tom coloridinho aqui, tons de sombras cintilantes, tons para iluminar tanto o arco da sobrancelha para fazer ponto de luz. É uma paleta bem versátil. Você, se você só tiver ela, dá para você fazer infinitos looks. E uma paleta que eu também, assim, recomendo muito, que é uma das minhas favoritas, que é super versátil, mas aí vai ser mais para quem gosta de tons rosinhas, makes rosinhas como eu, é a Nude Rich da Huda Beauty. Eu amo essa paleta de sombras. Ela também, ó, tem vários tons de esfumar e tons chaves cintilantes para fazer, assim, uma make básica, de uma make básica a uma make face. Então, essas são as três paletas. Estou pensando em fazer um vídeo mais aprofundado sobre paletas de sombra. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários abaixo. Aqui é só um resumo para ajudar vocês a comprar uma boa paleta de sombra para a sua necessaire de maquiagem. Próximo produto que é essencial para pessoas como eu, que tem os cílios retinho, é um Curvex. Gente, sério mesmo. Quem tem os cílios já curvados, que tem uma genética abençoada, não precisa desse produto. Mas para quem, como eu, e a maioria da população, tem os cílios retinho, invista num bom Curvex. Atenção, não compre qualquer um. Tem que ser a borrachinha boa. Você encontra Curvex com ótimo preço no mercado, como o da quem disse, os berenices de ótima qualidade. Mas toma cuidado se você comprar qualquer um aí que você pode acabar quebrando seus fios. Tem cada foto horrorosa no Instagram. Eu quero, inclusive, fazer um post específico sobre Curvex porque eu amo, mas é um produto que tem que ter muita atenção. Se você tem gastura, comece a praticar aí porque é uma questão de prática e técnica e você vai ver que faz muita diferença no resultado. Vamos falar agora do próximo produto que toda necessaire tem que ter, máscara de cílios, né, gente? Uma boa máscara de cílios é essencial. Eu acho muito legal da gente ter duas máscaras de cílios. Uma lavável e uma prova d'água porque nunca se sabe, né? Naqueles dias muito quente, né? Uma máscara lavável acaba borrando com maior facilidade, principalmente em festas. Durante o dia que a gente acaba suando, põe o óculos de sol em cima, essa região aqui, né? Dá aquela carimbada. A minha dica que eu já dei pra vocês é passar a máscara lavável e uma prova d'água por cima porque aí facilita na hora de tirar e melhora a resistência da máscara de cílios. Ou, no caso, compra essa aqui, The Colossal, da Maybelline. É uma máscara de cílios maravilhosa na versão super filme porque ela tem uma resistência boa, né? Ela tem uma resistência muito boa e é mais fácil de sair. Uma outra opção de máscara de cílios que agora vende no Brasil que eu amo é I Love Extreme, da Essence. Amo muito essa máscara de cílios, esse aplicador dela, a fórmula, gente, desses cílios, assim, maravilhosos. Tanto a longa quanto dá volume. Então, amo, amo, amo. Essas duas são as que eu mais recomendo pra vocês que têm o melhor custo-benefício. Próximo produto que não pode faltar na necessária e aí é um produto não muito óbvio, mas quem me acompanha aqui no canal e lá no Instagram vai saber que esse produto é essencial. É um belo fixador de maquiagem, essas agonhas fixadoras brumas. A que eu mais gosto, mais recomendo pra vocês que têm o melhor custo-benefício é o Fix Beauty, da Ana Paula Marçal. Eu amo esse produto. Dá pra usar antes e depois da maquiagem pra deixar o acabamento mais bonito, aumentar a fixação, hidrata a pele, intensifica sombra, iluminador. É um produto que tem que ter, gente. Vocês vão ver que é um produto muito versátil, dura bastante, rende muito e melhora a qualidade de várias sombras, assim, que às vezes você não tá naquela pigmentação que você queria. Esse produto aqui ajuda muito. E, gente, o resultado final faz muita diferença. Comenta aqui quem já aderiu às brumas fixadoras e quem vê a multifuncionalidade e a diferença que esse produtinho aqui faz. Tem que ter na necessaire, gente. E, por último, assim, pra ter uma necessaire completa, antes da gente ir pros três produtos bônus, que aí vão ser dicas específicas, são batons. E aí você... E aí é algo muito pessoal de você. Se você gosta de batons líquido mate, se você gosta de gloss, né? Os que eu tenho aqui pra indicar, eu trouxe dois batons que têm um custo-benefício maravilhoso. Vou indicar ainda assim o da Mari Saad, da Payo, porque eu ainda vejo ele por aí em algumas farmácias, né? Esse produto tá saindo de linha, então corre. O meu é na cor Carisma, assim, que eu amo, mas tem várias cores desse batom. A formulação é incrível. Se você ver uma cor dessa linha que você gosta, cubra, porque são muito bons. A Rosa Nude. É o único que eu tenho da linha da Boca Rosa, mas eu vi que a formulação é a mesma, então gostei bastante. Eu amo essa cor. Os batons líquidos da Bruna Tavares também são excelentes. Acho que o batom é super fácil de achar aí no mercado. Eu deixei pra mencionar que Bruna Tavares, nos produtos dela, que eu mais gosto e recomendo, que é o BT Gloss. O meu é na cor Brigitte, esse é um dos meus favoritos. BT Jelly, que são os transparentes. Esse aqui é um transparente com os brilhinhos, ó, com o fundo meio rosado. Esse aqui é na cor Sabrina, vocês sabem que eu amo. O Brigitte, eu tô usando hoje, inclusive. Belíssimo. Então, pra quem quiser e um belo gloss, vale muito a pena experimentar esses da Bruna Tavares. Tem um preço super justo, rende muito, a formulação é impecável e as cores maravilhosas. Tem uma gama de cores bem legal também. E aí, produtos pro dia a dia, né, que eu acho muito legal. E aí, pessoal, vocês sabem que eu amo a Mora Shine da Nivea, né, um hidrato antilabial com cor. Eu acho que pro dia a dia ele é, assim, super prático, né, trata os lábios e dá aquela corzinha de saúde. Ele tem várias cores também, né. O Mora Shine é a minha cor favorita que eu mais indico, mas aí você vai, se você gosta de mais vermelhinho, mais rosadinho, vocês vão achar esse tom aqui na linha da Nivea que é super completo. E por último, né, que é um produto que tá fazendo um sucesso aí, bem multifuncional também, são os Lip Tints. Eu tenho o BT Tint, da Bruna Tavares, não é na cor Joana. É um produto também que eu amo pra ficar com a boquinha bem natural. Não é um mush, mush, né, acho que isso daqui são só algumas opções que eu quis dar pra vocês, dos meus favoritos, mas pra quem gosta de boca coralzinha e que dura bastante, os Lip Tints são bem legais. E esse aqui da Bruna Tavares, o BT Tint, que eu super indico, mesmo ele não sendo super hidratante, eu acho que ele tem algo na fórmula que deixa a boca bem macia, sabe? E ele dura bastante, dá pra usar como blush, enfim, produto bem legal de ter na necessaire. E é isso, esses são os produtos, assim, pra você ter uma necessaire completa, assim, na sua vida, que vai dar pra você fazer makes maravilhosos, tanto pro dia a dia, tanto pra eventos, viagem, enfim, qualquer ocasião mesmo. Agora eu quero indicar pra vocês três produtos aí opcionais mesmo, que aí vai depender de cada um, se você gosta de usar ou não. O primeiro, delineador. Eu não acho que é um mush, na necessaire, porque nem todo mundo gosta, sabe e tem paciência de aprender a usar delineador, né? Mas pra quem ama delineadores, eu gosto muito desses aqui em canetas, são os que eu acho bem prático. E os que eu mais indico pra vocês é o Master Precise da Maybelline, que é a ponta fininha, bem pretinho, fórmula excelente, preço também, tem um ótimo custo-benefício. E o hashtag meu gatinho da boca rosa, gosto muito dessa caneta delineadora dela, a ponta dele é um pouco mais grossa, mas ela é bem firminha, dá pra fazer um gatinho bem lindo também, bem pretinho, dura super. Segundo produto aí, que é pra quem gosta de lápis de olho, vocês podem notar que eu mesma sou uma pessoa que raramente uso lápis de olho, hoje em dia eu faço esse trabalho, ou com o delineador, ou com a própria sombra, mas pra quem aí ama uns, assim, como eu não sou uma pessoa que usa muito, eu não tenho vários, eu não tenho curiosidade de testar vários, mas assim, os melhores que eu já usei, assim, tanto de pigmentação, maciez e duração, são os da MAC. O meu preto é na cor engraved e o meu marrom é na cor stubborn brown. Gosto muito desses lápis de olhos da MAC, um que eu também já usei, que eu gostei bastante, que é bem pretinho, é o de Colossal da Maybelline, pra quem quiser e usa bastante, muito cuidado com lápis de olho preto, né? Porque se você usar ele da maneira errada, sozinho na linha d'água, vocês sabem que realça a olheira, diminui o olho, então atenção aí, esses produtos podem ajudar muito a maquiagem, como também podem estragar. E o terceiro e último produto que eu quero indicar pra vocês, que não é um must, mas pra quem gosta de um belo brilho, um brilho chique, mas é um brilho com partículas maiores, assim, não é aquele brilho discretinho, são sombras líquidas, tá? Se você quiser investir dinheiro e procurar nessas lojinhas de importados, você vai achar da Estila, que tem o brilho mais fino, algo mais refinado e discreto. As da Ricoche também têm essa proposta. Agora, os que eu mais gosto e eu queria indicar pra vocês são as sombras líquidas da Marissa Ad, as minhas duas favoritas são a Citrine, que é essa douradinha aqui, ó, maravilhosa, tem resenhas desses produtos aqui no canal, também vou deixar no box de informação aqui abaixo. E, claro, a Rosé Quartz, né, porque eu sou a rainha do Rosé, amo Rosé. Ó, são produtos que têm um brilho muito bonito, muito intenso e que são super fáceis de trabalhar, então eu acho que são produtos bem legais aí pra quem gosta de um brilho, de um glitter no olho como eu. Lembrando que a partícula de brilho dessas sombras são de glitter mesmo, são maiores. Também não vou indicar nenhum pincel e acessório nesse vídeo pra vocês, porque esse vídeo já tá grande o suficiente e merece um vídeo específico, então aguardem que em breve eu vou fazer um vídeo atualizado dando indicações de pincéis pra necessaire de vocês, mas enquanto isso também vou deixar no box de informação aqui abaixo o primeiro vídeo dando dicas de pincéis bem baratinhos e assim, o básico e essencial que você tem que ter aí na sua necessaire, tá bom? E é isso, meus amores, esse é um vídeo assim de necessaire completíssima pra vocês, eu sei que a maioria desses produtos aqui não são super acessíveis, não são super baratinhos e por isso eu vou fazer um vídeo específico de necessaire só com produtos mais baratinhos, mais em conta e mais acessíveis, mas é porque eu queria indicar pra vocês os meus favoritos da vida, tem um vídeo aqui no canal já de falando sobre maquiagem cara versus maquiagem barata que eu acho muito importante vocês assistirem, então se você ainda não assistiu esse vídeo eu vou deixar no box de informação aqui abaixo que vai assistir, que é pra gente aprender a pensar no custo-benefício das coisas, porque às vezes uma make muito baratinha vai sair mais cara depois, tanto quanto o prejuízo que ela pode trazer um problema na nossa pele quanto no rendimento às vezes ela é mais barata mas ela rende bem menos que a cara e aí você acaba comprando com mais frequência maior quantidade esse produto e deixando de ter um produto de melhor qualidade e que vai te render por muito mais tempo ou seja, ele vai acabar saindo mais barato com o custo-benefício então por favor assistam esse vídeo, tá bom? e aguardem que em breve teremos o vídeo de necessaire completa de baratinhos e produtos acessíveis espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha ajudado vocês tava precisando de fazer esse vídeo de necessaire completo atualizado que eu acho que o último que eu postei aqui no canal tem mais de dois anos e aí a gente vai testando o produto, o mercado vai mudando e indicações também um beijo e até o próximo vídeo